A Federação Moçambicana de Futebol poderá inscrever representantes alternativos para a próxima edição das Afrotaças. Em causa está o fato de a data limite para formalizar os clubes que devem competir nas Afrotaças ser 17 de outubro, período em que o Moçambal e a Taça de Moçambique ainda não terão vencedores. Nós podemos fazer este campeonato e vai terminar no período estabelecido. A CAF não está a dizer que entregue os campeões deste ano, está a dizer que entregue os representantes deste ano. Eventualmente, a Federação pode decidir entregar mais uma vez os do campeonato passado. E os deste, entregar para o próximo maio, ou para a próxima época. Não estou a querer dizer que é isso que vai acontecer. De acordo com a Liga Moçambicana de Futebol, há poucas possibilidades de as competições internas terminarem antes da data marcada pela CAF, para formalizar as inscrições. Nós não vamos terminar o Moçambola antes de 15 de outubro. O termo de Moçambola está previsto para a primeira semana do mês de novembro. Em relação a 2019, será, portanto, aquilo que vai ser o final do Moçambola 2018. Portanto, os clubes que vão participar nas afrotaças em 2019, na nova época das afrotaças, será baseado naquilo que vai ser o término do campeonato nacional neste ano. Esta situação é causada pelo ajuste de calendário por parte da CAF. A partir de dezembro até maio, vamos a falar no espaço de seis meses, vão decorrer o jogo das afrotaças, o mesmo número de jogo que tem decorrido no ano todo inteiro, vão decorrer em seis meses. Portanto, a fazer a ponto, uma transição, para que a partir de agosto do ano seguinte, façam normalmente e terminar em maio do outro ano. E nós vamos ter que estudar as melhores formas junto dos principais intervenientes. Na próxima edição das afrotaças Moçambique, será representado por quatro clubes, fato que ocorre pela primeira vez.